A CIDADE NO BRASIL 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 E aí e aí e aí e aí não E aí E aí E aí E aí, Isaac, qual jogador que tu quer entrar em campo? Vixe, Arthur, porque ele é um bom zagueiro. Valeu, né? Vixe, Arthur, porque ele é um bom zagueiro. 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 Ele é um bom zagueiro.